e olha olha só meus amigos e minhas amigas tudo travadinho já aguei tudo bonitinho ó agora vamos lá encher vamos encher as colunas encher tudo junto aqui ó maravilha né e aqui também tudo travadinho alguns buraquinhos nós vamos tampar ali depois com papel ok tudo aqui preparado os canoíche passado entendeu aqui o cano para a válvula a hidra aqui ó tudo molhadinho né bonitinho todos os canos vamos lá minha gente vamos encher isso aí agora que a chuva está vindo ali ó olha só o tempo de chuva gente fechou ó fechou mesmo vamos ver olha só um concreto bom gente para esse tipo de viga aqui eu ponho esse aqui é diferente eu ponho aqui cinco latas de areia e quatro latas de pedra porque tem que entrar nesses nessas perfuração é muito difícil então cinco latas de areia e quatro de pedra e um saco de cimento é cinco latas não é bom carrinho desse aqui ele tanto ele rende a três latas mas se você calcular ele dá quatro então assim ó é três latas de areia ou cinco latas de areia quatro de pedra e um saco de cimento ok ó aqui ó eu deixo a água assim no meio e vou mexendo lembrando que o concreto não pode ser água certo tem que ser bem medido ó ó eu puxo a água para cá ó ó e lembrando quem mexeu aqui foi o ajudante eu tô só enchendo porque o ajudante não quer aparecer certo ó ó ó tá bom ó entendeu o concreto é assim ó esse aqui tem quem quer depois hein o concreto cozinado de hoje em dia gente tem mais água do que esse aqui certo é água pura pelo menos os que eu enchei as minhas lajes é assim olha só minha gente concreto tem que ser assim ó você tem que jogar aqui ó e eu tenho que descer ó viu se não for assim não presta aí você você vem aqui ó com uma varinha aqui ó e vai socar ó até encher aqui tá um pouco rápido porque a chuva tá vindo né então não tem jeito não tem que ser rápido mesmo você viu que aqui deu uma faladinha certo porque parou porque tem um canoite entendeu então você tem que vir aqui ó ó ó ó balançar bem vai fazer assim ó se você não tiver cuidado você pode montar a pedra aqui agora você vem aqui ó 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 Então tem que só caber Esse lado aqui não está bem cheio Porque aqui ainda está indo Ok? Então vou fazer mais Para poder encher Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Concreto bom gente É isso aqui Concreto tem que ser assim Concreto é assim Uma hora é muita pedra Outra hora é pouca pedra Aqui não pode ir muita pedra Entendeu? Olha, encheu aí Agora eu vou assim O pedreiro tem que saber O pedreiro tem que saber a dosagem na hora certa Se é sapato eu ponho muita pedra Agora se eu não é sapato, gente, que nem aqui Aqui não pode ir muita pedra, certo? Aqui o concreto tem que terá um pouco de água para poder, para poder ele descer Coloquei um pouco de água para poder dar um pouco de água para ele fazer isso aqui, ó E aí, como é que diz? Porque secou aqui Coloca esse secou aqui em cima Então tem que ter uma aguazinha Aí vem aqui Ó Aqui ó Aqui ó Ó É sinal que aqui encheu Porque o nível O nível aqui Tá 10 centímetros 12 centímetros mais alto que lá embaixo Então aqui já encheu Só que eu não posso encheu para mais Aqui do mesmo jeito Agora aqui o que é que eu faço Eu vou aqui Faço aqui ó Aqui tem um ferro Vou achar para vocês Olha só Ali tem um ferro da treliça Eu vou fazer isso aqui ó Esse aqui é o vibrador Olha só Olha só Essa coluna aqui A outra coluna Ela veio Até aqui Tá aqui o ferro dela Aqui ó Ó Não deu Então deu pra essa aqui ó Eu já peguei ó Já coloquei pra dentro 50 centímetros aqui ó Ó Entendeu? 50 centímetros aqui pra cá E é isso aí E é isso aí Porque aqui vai outro banheiro Tá bom? E volta a coluna aí Coloquei 50 centímetros pra dentro da outra coluna A outra coluna Ela é Ela é mais larga Ela é 8 De largura E essa aqui É 7 A outra é 10 De largura Certo? E essa aqui É 7 por 7 Então Ela foi Encaixada dentro da outra Sempre Sempre a coluna Que vai posta Ela tem que ser encaixada Da que recebe Tá bom? Encaixada por dentro Da que recebe Ok? Olha só meus amigos Como Deus é maravilhoso A chuva parou por lá Graças a Deus Não veio Agora tem até sol Ó Assim dá pra nós terminar de encher aqui Tranquilamente Nós tava correndo agora Estamos sossegados Vamos lá Tá quase no final aqui Tudo legal Vamos lá 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 Deixar um pouquinho mais alto Do que a loja Do que a loja aqui Aqui vai ter o contrapito Pra quê? Pra quando chover Não empossar Aqui perto da coluna Pra não descer pra dentro da casa Ó Pra não Pra água não descer pra dentro da casa Já vou colocar uns bloquinhos aqui Veja bem o que é que eu vou fazer Vou aproveitar o furo na laje Pra mim travar essa parede Pra essa parede não ficar Porque como tem Como tem aqui um pinche Um vedaprém Não sei bem o que é Já vou fazer isso aqui Então lembrando Já deixei ali Já deixei ali Três centímetros Pra coluna Ok Então é assim Agora eu vou medir Vou medir o tamanho Que der aqui Ó Vou pegar aqui a trena E vou Coloquei no plumo já ali E vou fazer isso aqui É assim Aqui ó Eu vou medir da parede Pra cá ó Aqui no caos Tá dando aqui ó Ó Tá dando aqui Ó Trinta e nove Certo? Um e trinta e nove Aqui em cima Então Mas lá também tem que dar Um e trinta e nove Olha só aqui ó Então se lá deu um e trinta e nove Aqui também tem que dar ó Um e trinta e nove Ok? Da parede Pra cá Então tá fácil né? Já medir aqui o banheiro Ok? Pois então agora ó Aproveitei aqui Vou pôr um ferrinho Pra travar aqui na massa Entendeu? Coloquei aqui certinho na linha ó Aqui eu vim aqui ó Vou passar aqui ó Ficou certinho aqui ó Livrando aqui também ó Certinho na coluna Entendeu? Aqui é isso aí gente Então Aqui ó Já vamos fazer isso aí Tá bom? Olha só Coloquei aquele ferrinho Pra travar a parede Aqui gente O que é que eu fiz? Aqui era um tijolo inteiro Eu coloquei duas metades E você viu o ferrinho lá? Que eu coloquei Aquele ferrinho ali Eu coloquei pra poder Travar a parede Pra não ficar solta Aqui ó Eu vou colocar outro aqui Perto desse cano aqui ó Entendeu? Ó Olha só Coloquei o ferrinho lá Pra quando eu for Chumbar o cano Essa parede Não forçar o cano Aqui é muito fácil Aqui eu faço isso aqui ó Olha só Pega aqui a massa agora E faço isso aqui Ó Deixa eu ver um pouco De massa De qualquer Pronto Agora ficou Legal Pegou aqui no pé Do tripé Ó Nossa Aposta aqui um pouquinho Ó Pronto Essa parede Já não vai ficar solta Obra concluída Legal Alinhadinha Já fiz isso aí Ali eu vou fazer do mesmo jeito Vou travar a parede com ferro Porque A coluna O projeto Não é esse Certo? A gente mudou E não vamos quebrar Pra pôr coluna Porque tem bastante coluna Na casa Tá bom? Então gente Ficamos assim Mais aí uma Uma etapa concluída Que Deus abençoe A todos que assistiram Se possível Deixe o seu like Entendeu? Se inscreva no canal Se por acaso Se inscrever E ativa o sininho Tá bom? Um forte abraço aí Fui Tchau tchau Minha gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau